Fala pessoal, queria trocar uma ideia com vocês sobre próximos carros das rifas, pessoal. O próximo carro já está meio que definido, na verdade ia ser uma BMW ou uma Mercedes, isso já era certo, mas daí o que aconteceu? Eu entendi que como o meu grupo ainda é pequeno, eu tenho pessoas, como eu falei no vídeo passado, tem pessoas que confiam em mim, confiam no meu potencial, mas como o grupo ainda é pequeno, eu preciso melhorar esse grupo. E como é que eu vou melhorar esse grupo, pessoal? Eu vou melhorar trabalhando, obviamente, mas colocando carros de um preço acessível, que a rifa não fique muito cara, entendeu? E hoje a gente sabe que mais de 50 reais é um valor um pouco difícil para a galera investir num número, então eu vou tentar focar nos carros um pouco mais comuns, mas carros que a galera curte bastante, entendeu? Aí nas próximas rifas, nas próximas rifas sim, eu vou trazer uns produtos diferenciados, vou voltar com esse padrão do Azira, do Volvo, do Jetta, entendeu? Eu quero muito trazer outros Jettas, não só o 2.5, quero outro 2.5, de preferência branco ou azul com teto solar, eu quero muito um carro desses. Quero trazer outros Aziras também, quero trazer outro Azira desse modelo, quero trazer um Azira mais ou menos 2015 por aí, quero trazer outros carros desse padrão porque eu gosto muito, Volvo, o Volvo, o Volvo, olha, um Jetta TSI aqui que é outro Jetta que eu quero trazer, o TSI é certo que vem, porque é um carro que eu gosto, o meu uso pessoal e também quero trazer para uma rifa que eu sei que vai super bem, que a galera compra a ideia. Azira, eu sei também que vai super bem. O Volvo não tem o mesmo desempenho na rifa do que esses outros carros que eu citei, mas ele é um puta carro, é um carro muito legal. Olha ali, Aldizão A5, outros carros que eu quero trazer também, gosto bastante. Caminhonetes também, gosto muito. Bom, o Volvo é um carro que eu sei que não tem o mesmo desempenho desses carros que eu falei, só que ele é um carro muito legal. Então, assim, talvez, eu não sei, eu já sei de páginas, obviamente não vou citar aqui, mas eu não sei de páginas que já rifaram o Volvo C30 em horas, mas o que acontece? São pessoas que já têm um grupo formado, já são pessoas famosas no ramo, já têm credibilidade, entendeu? Então, eu pretendo comprar um outro Volvo C30, tá? Para o meu uso pessoal, eu quero um C30 Turbo também, eu quero um vermelho ou branco, tá? Que vai ser o carro que eu vou ter aí mais adiante. Não, eu acho que eu vou esperar um pouco para ver se a galera vai querer comprar por uma rifa esse carro, entendeu? Mas, num primeiro momento, vai ser um veículo de meu uso pessoal. Isso sem falar, né, galera, nos carros neocolecionáveis, que são aqueles carros que eu sempre falo para vocês, anos 90, início dos anos 2000, que são carros que hoje em dia estão bem baratos, mas são carros com grande potencial, alguns até já são, de se tornar veículo de coleção, tá? Então, pretendo trazer esse tipo de carro... pretendo trazer esse tipo de carro para vocês e também eu ando pensando muito em carros dos anos 90. Em carros dos anos 90, não. Em carros mais antigos do que esses neocolecionáveis em carros já antigos mesmo. Opala, Maverick, Landau, Fusca... Eu sei que a galera gosta muito desses carros e, num primeiro momento, eu não tinha pensado em trazer porque eu sei que são carros mais difíceis de achar por causa da estrutura de lata. Enquanto um carro importado, um carro com uma mecânica sofisticada, com muita eletrônica, tu tem que comprar com muito cuidado nessa questão, num carro desse ano, tu tem que ter muito cuidado na questão de não ter poudre na lataria, na lataria estar íntegra, porque às vezes uma pintura bem feita pode esconder muita coisa ruim por baixo. Então, o defeito desses carros mais antigos é isso. Carros ali até nos anos 90 dá para dizer que agora, esses carros mais atuais, mas é difícil ter um problema de ferrugem, porque hoje em dia o trabalho que é feito nas latas é muito bom, mas até carros aí dos anos 90 podem sofrer. Mas os que mais sofrem ainda, esses mais antigos, anos 80, 70, 60, aí sofre bastante, porque o tratamento anticorrosivo dessas carrocerias não era tão aprimorado como é hoje, entendeu? Mas ainda assim, eu pretendo trazer esse padrão de carro para a Riffle. Obviamente que os mais queridinhos aí vão ser Opala, como eu falei, Opala, Maverick, Landau, a linha Volks em geral é bem querida, os Puma, entendeu? Puma, Megura. Megura no caso já vem ser fibra de vidro, né? Mas, enfim, estou dizendo dos carros que eu traria, entendeu? Sempre focando, galera, que o meu padrão, que eu sempre quis para a Riffle, é esse padrão premium para cima e os neocolecionáveis, tá? Mas eu vou abrir as portas para outros carros, tanto que como eu falei, o carro da próxima Riffle vai ser um carro mais comum, porém, com algumas alterações, suspensão, roda, etc. Bom, por hoje é isso aí, pessoal. Obrigado aí por ter assistido o vídeo, participo da Riffle do nosso povo C30 T5 e do Azira 3.3 V6. Apenas R$ 60,00 cada número e o ganhador escolhe o carro que leva para casa. Ambos os carros são revisados, manutenções em dia, vão com notas de revisão e vocês podem ver mais fotos e vídeos, tanto aqui no YouTube como no Instagram, arroba Henrique Carros RS. Valeu!